Pois, muito bem, olha que surpresa bacana, cara, ninguém tava esperando, nem eu tava esperando, pois bem, coloquei as mãos na SoundSplash SOSP 8BLK da Gemini, sensacional. Nossa, ele fala Gemini, não é Gemini, é Gemini. Cara, você pode falar Gemini, 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 você escolhe, mas o nome certo é Gemini. Que legal, velho, a Gemini é uma marca muito conhecida aqui no Brasil com produtos para DJs, som profissional, né, eu já vi muito toca-discos profissional, CDJ, mixers, mesa de som, mas é claro que a Gemini tem sim uma linha de som doméstico, e essa caixa de som aqui, a SoundSplash, é uma delas. Já foi lançada há um tempo no mundo, mas no Brasil oficialmente chegou há pouco tempo. E, cara, eu tava muito afim de testar essa caixa de som e finalmente consegui colocar as mãos nela. Vamos lá, vamos conhecer. E, voilá, é isso que vem na embalagem. Manual de instruções, essa unidade, ela é importada, tá, não é a mesma que é vendida pela Gemini do Brasil, por isso que o manual está somente em inglês, mas é bem completinho, viu? Muito bom. Cabo de tomada, que é compatível com o nosso padrão brasileiro. Este cabo tem que ser conectado a esta fonte de alimentação, fonte essa que é bivolt. Poxa, poderiam ter colocado essa fonte dentro da caixa de som, ela é tão grande... Ah, não, pera, pera. A caixa de som, ela é toda selada. Ao longo do vídeo eu vou explicando mais sobre isso. E a gente sabe que fontes de alimentação, né, elas geram calor. E como não tem ventilação interna, então acho que realmente foi sabido não colocar ela por dentro, vai ficar de fora mesmo. E aqui, esse cabo com o plug ideal para tomadas 12 volts do carro, né, como aqui vai ter a voltagem apenas da bateria do carro, não precisa daquela fonte de alimentação para converter a energia. Aqui já vai direto do carro para a caixa de som. E aqui, a própria Sound Splash. Cara, ela é grande, apesar que o seu design é bem moderno, ela é robusta, é uma caixa de som para pancada. Olha que legal, as cantoneiras aqui são de borracha. Já é pensado para você meter na canela de alguém. Que interessante, cara. É uma caixa muito, muito robusta mesmo. Ah, não dá. A caixa é muito grande, eu vou ter que filmar fora do tripé. Apesar destes, dessas cantoneiras aqui terem a fixação com o parafuso, as de trás são com cola. É tanto que fica atento, ó, está até meio que soltinho aqui. Mas ok, paciência. Temos aqui uma empunhadura. Nossa, ela é pesada, mas não é impossível de transportar. O peso dela gira em torno de 13,5 kg. Bom, essa aqui é a visão superior. Deixa eu virar aqui. Temos uns espaços para você colocar garrafas ou copos. E o interessante é que tem essas trilhas aqui, esses espaços, que é justamente para a água escorrer e não ficar acumulando aqui em cima. Tem um design até que interessante, ok, mas não é um acabamento primoroso. Realmente tudo que eu olho aqui nessa caixa de som remete à intenção de robustez e durabilidade. Aqui na empunhadura é o logo da Gemini, mas não tem nenhum tipo de borracha nem nada aqui no seco mesmo. Voltando aqui para a parte da frente. No centro, em cima, temos aqui os botões de comando. Aqui para ligar ou desligar a caixa de som. Botão, acionamento do Bluetooth, o botão de acionamento do TWS, porque se você tiver bala na agulha e comprar duas Gemini, conecta as duas em estéreo. Botão de menos, botão de mais. Esse botão aqui controla a iluminação dos woofers. Este botão aqui controla a iluminação desse LED strobo aqui no centro. Esse botão com o microfone é caso você queira acessar a função de assistente pessoal do seu smartphone. E esse botão aqui, que parece um símbolo de wireless, na verdade ele é o intensificador de graves. De frente, podemos ver aqui a imponência da posição dos alto-falantes. Dois woofers de 8 polegadas, bem legal, hein? Deixa eu ver se eu consigo enxergar dentro para ter um pouco mais de detalhe do alto-falante. Olha, suspensão bem rígida, de borracha. Aqui o detalhe do cone, a calota com o louco da Gemini. Alto-falante interessante, hein? Bem legal mesmo. E na disposição aqui em volta dos falantes, deixa eu desligar aqui o LED. Aí, pronto. Três twitters de 1 polegada. Aí você olha, três twitters? Bom, no site, no manual, fala que é um tal de estéreo inteligente. Eu vou depois sentir isso nos testes. Mas olha que legal. Não tem nada aqui. Ou seja, não tem um falso twitter. Aleluia, 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 aleluia. Tá vendo? Isso que é legal. Não tem que ter alguma coisa imitando o twitter aqui. Tá liso, tá seco, tá sem nada. Pra ficar claro e evidente que, de fato, são três twitters. E os três funcionam, tá? Quer dizer, eu vou testar aqui já já e entender o que é esse negócio do estéreo inteligente. Mas é disso que eu tô falando, ó. Não colocar falso twitter. Excelente. Parabéns pra Gemini. Uma grade de metal protegendo todos os alto-falantes. E aqui no centro, essa peça acrílica que vai se acender também com luzes, né? Parece que vai ser um efeito de estrobo. Ainda na frente, ó, dos dois lados tem empunhadura pra poder transportar a caixa de som. Se eu colocar ela de pé, ok, dá pra fazer assim também. Mas se eu estiver em duas pessoas, as duas pessoas transportam ela segurando aqui dos dois lados, né? Bem bacana também pra facilitar o transporte. Aqui, ó, essa é a lateral, ok? As duas laterais têm esse mesmo design. E aqui é a parte de baixo da caixa de som com o logo da Gemini. Aí você pergunta, como é que tem um logo na parte de baixo? Porque é a opção de você usar a caixa também na posição vertical, ok? O que eu achei sensacional é essa visão aqui da parte traseira. Olha, mano, eu não disse que é uma caixa toda selada? Radiador espacial... Nossa, olha a rigidez disso. Ele é firme. Não é molenga, como em algumas caixas. A borracha... Uau! A borracha que segura esses radiadores, ela é densa. Caraca, que loucura, velho. O grave que essa caixa talvez vai gerar, deve ser um grave mais de impacto, ao invés do que algo mais prolongado. Mas, que interessante, velho. Tô doido pra testar. E aqui, essa tampinha, é onde guarda as conexões. Nossa, e tem um espaço pra você guardar. Ah, um smartphone. Tanto que é até emborrachado aqui, ó. Tem uma superfície macia. Que legal. Bom, temos aqui a conexão USB. Essa porta USB, na verdade, ela é uma saída de energia, tá? Você vai utilizar a bateria da caixa de som como uma powerbank, caso você queira. Temos ali um botão de reset, pra apagar a memória da caixa de som. Conector 3.5mm para o áudio auxiliar, se eu quiser. E ali é o conector da fonte de alimentação, ou o conector aqui do carregador de carro. Legal, é um compartimento pra você guardar smartphone, ou qualquer outra coisa também, que venha a caber ali. Coloca a tampa, gira. Cadê? Pronto. Está travado. Dessa forma, hermeticamente, não tem como entrar água dentro da caixa de som. Ah, tem um detalhe aqui que quase que passou o batilho, mas não posso vacilar. Olha aqui, ó. Conexão via NFC. Excelente. Tanta caixa de som hoje em dia, de marcas legais até, parece que esqueceram isso aqui. E a Gemini resgatou pra essa caixa de som. Você apenas aproxima o smartphone aqui via Bluetooth, que é compatível com o NFC, faz a conexão e já era. Ok, vamos ligar pra ver. Aperta. Só um toquinho. Acendeu aqui, acendeu aqui. Eu vou desligar o botão do bass, porque depois eu quero mexer nele. Não tem som de saudação, ok? Não faz aqueles barulhos mais chatos de caixa de som convencional. Não tem muita firula aqui. Não está aceso as woofers. Eu tenho que apertar o botão? Deixa eu ver. Apertei aqui. Ah, que legal. Tem um LED que circula as woofers. E LEDs que iluminam as bordas dos falantes. Ok, nada incrível, mas é legal. E o strobo? Hum, muito bem. Olha lá. Não é uma iluminação sensacional. Apesar que está em stand-by, né? Talvez quando tocar as músicas ele fique de alguma forma mais rítmica. Mas não é feio não. Até que achei bonito. Deixa eu explanar os dados técnicos dessa caixa de som. Estou com uma cola aqui pra me ajudar. De acordo com um site norte-americano da Gemini, é dito que tem um bi-amplificador classe D aqui dentro. Um dos amplificadores gera a potência de 70 watts RMS vezes 2 e o outro amplificador 18 watts RMS também vezes 2, dando um total de 176 watts de potência RMS. No site brasileiro da Gemini, é dito que são 400 watts. Só que no site norte-americano, explica. São 400 watts de pico PMPO. Então, o portal brasileiro, só põe o número 400 e deixa lá. Na verdade, eu acabei de perceber, enquanto eu estou aqui editando o vídeo, que no site brasileiro da Gemini, aparece a informação de 400 watts RMS, o que é totalmente errado. Prefira acreditar que alguém digitou erroneamente durante o processo de tradução, ok, do texto do site original para o site Brasil. Porque senão, poxa, sacanagem, né? Querem enganar a gente, pô? Não. Coloquem a potência real do produto. Essa caixa de som transmite o áudio exclusivamente via Bluetooth. Não apareceu aqui no site a versão, se é 5.0, 5.1. O USB que está lá atrás é só para carregamento, ok? Não serve para conectar dispositivos. E também não tem rádio FM. Agora, a bateria não me impressionou. Ela é de lítio, ok? Com 2.500 mAh a 3.6 volts. Essa bateria até pode ser suficiente para poder dar energia aqui para a caixa de som, mas usá-la também como powerbank. E também queria achar... Bom, aqui ele fala que vai suportar até 24 horas de uso, mas não sei, tenho as minhas dúvidas. Talvez com as luzes apagadas, e você usando metade do volume, chegue em 24 horas. Mas o dia inteiro, luzes acesas e pôndo para moer, acho difícil. Vejamos aqui a conexão via Bluetooth com a praticidade do NFC. Eu não parei esse smartphone com a caixa de som ainda, ok? Então vamos ver aqui a primeira tentativa. O Sony reconhece a caixa de som. Vamos ver se você pede alguma permissão aqui, ou você já conecta direto. Ah, dá uma permissãozinha. Ok. Perfeito. Vou testar agora a iluminação da caixa de som. Desse modo aqui, é o stand-by, fica randômico. Tocando ou não tocando, vai ficar piscando aqui os woofers. Só que vai ter reação rítmica conforme o nível do volume. Se a música estiver muito baixa, não vai reagir. Por exemplo, o próximo já é uma reação rítmica. Não tem nada porque não tem música. Aí só dá um play. Eu tenho que aumentar o volume para começar a sentir alguma reação rítmica. E essa aqui. Desligado. Ah, e tem também o LED strobo aqui do meio. Vou desligar os woofers. Olha lá. Tem essa opção aqui que reage um pouquinho com a música. Tem esse que fica aceso direto. E desligado. Só isso. E será que a caixa de som é estéreo? Sim. Sensacional. O woofer da esquerda com o tweeter da esquerda, canal da esquerda. O woofer da direita com o tweeter da direita, canal da direita. Tá certinho. A separação. Mas aí, que história é essa de estéreo e inteligente? Ao deixar a caixa na posição vertical, vertical, ele liga esse tweeter, ele desliga o de baixo, ficando só os dois tweeter aqui de cima e as duas woofers. Esse tweeter e essa woofer é o canal direito, esse tweeter e essa woofer é o canal da esquerda. Mas é porque aqui dentro tem algum tipo de acelerômetro simplificado, né? Que sabe quando a caixa deita. Ao deitar, ele desliga esse tweeter e vem pra cá o som voltando à posição estereofônica original. É uma coisa simples, mas é genial. Pouquíssimas caixas de som tem isso, velho. Muito top. E será que faz diferença acionar a função aqui do bass? Tá tocando aqui de um modo mais flat, ok? Ah sim, e a caixa de som não tem equalização, tá? Você vai depender basicamente da equalização do seu dispositivo. Ela no máximo vai te dar o realce de graves. Aumentar só um pouquinho o volume. Vamos lá, vou ligar o bass agora. Dá uma encorpadinha assim. Vou desligar. Um ponto negativo dessa caixa de som é o controle de volume. Não dá pra escutar a música aqui em volumes mais baixos. Porque realmente ela é uma caixa de potência, uma caixa de força. Que é assim, ó. Aqui no celular, o volume tá no mínimo. Mais um pontinho que eu der pra baixo, ele muta a música. Um pontinho pra cima. Não tem. Esse é o volume da caixa mínimo. Então, de repente, se você quiser curtir o som mais baixinho, pode ser que isso incomode você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Muito bem, vamos às minhas considerações. Eu não sou lá muito fã de caixas amplificadas, mas essa daqui, ela sai um pouco do padrão, por assumir essa coisa do som estéreo nessa posição horizontal. E é um estéreo bem feito, de verdade. Apesar de não ser possível conectar um microfone nela, você pode usar um auxiliar, ok? E o auxiliar ligar em algum tipo de mesa de som, ou algum dispositivo que tenha microfone. Aí você faz uso da caixa de som pra isso. Tirando o auxiliar, ela é só e exclusivamente o Bluetooth. Sobre o design. Robustez, simplicidade, mas há um charme de modernidade. Só que essa robustez nas cantoneiras, no design, dá a impressão que é uma caixa muito durável. Não é à toa que ela pode ser mergulhada na água. Na propaganda era geminária e os caras levam pra praia. Então essa bicha aqui é pau pra toda obra mesmo. A estrutura dos alto-falantes e dos tweeters foi feita pra suportar molhar mesmo, inclusive com água salgada. Então eu acredito que essa caixa de som, se você usar apenas em casa, sem molhar, isso vai durar demais. A respeito da qualidade do som, é uma caixa focada em potência, que inclusive eu já vou até emendar com o tema potência. Ela é forte, cara. Como ela diz que tem 176 watts de potência, você pode achar que é pouco. Afinal, as marcas aqui no Brasil exageram. Outras marcas iam dizer que isso aqui tem 1500 watts. Não. 176 watts é muita coisa e ela prova isso. Ela é forte. Ela tem um grave de impacto. Não tem grave de extensão. Mas ela consegue gerar um somzão bem legal. Os seus radiadores passivos, por serem mais firmes, mais resistentes, sei lá, cara. Ajuda essa caixa a entregar aqui, mas o seu SPL, uma potência de grave interessante. O som vai longe. Eu senti que impera bastante aqui médio e grave, mas os tweeters fazem o seu trabalho e entregam um pouco, sim, de potência de agudo. Mas não é um som hi-fi. Não é um áudio de, nossa, que equilíbrio de som. Olha esses timbres. Olha esses instrumentos, os metais. Não. Você pode, sim, ouvir qualquer estilo musical aqui, mas é uma caixa pensada em festa. É uma caixa pensada em potência. E não decepciona. Coloquei aqui o grave do iconizador no máximo. Ela quase não distorceu. Eu tive que exagerar mesmo para sentir uma degradação na distorção aqui do alto-falante, mas ficou excepcional. Ela é alta, o som vai longe, o grave é de impacto, ok? Mas falta aí uma cintilância, um brilho do agudo, que caso você seja mais exigente, vai sentir falta. Mas, ainda assim, é um produto impressionante pela proposta de tamanho e a potência que diz que é declarada. Bateria e tomada, o desempenho é quase o mesmo. Quando eu estava tocando aqui as músicas, eu liguei na tomada, eu senti um ganho de 0,5%. Muito, muito sutil, mas ele ficou levemente mais potente. Seu sistema de iluminação é simpático. Já peguei caixas de som muito mais simples, sem graça nenhuma. E aqui não, aqui até que tem uma simpatia. Podiam ter feito algo mais primoroso com a questão rítmica, mas do jeito que está, já está suficientemente legal. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da Sound Splash da Gemini. O design é bem bacana, ela tem uma robustez, mas também tem uma simplicidade e ao mesmo tempo tem um design agressivo. Eu gostei bastante. Sua iluminação é legal, já vi caixas de som com luzes mais interessantes, mas também já peguei muita meleca, muita porcaria que nem pisca direito. Aqui podia ser melhor, o arranjo rítmico podia ser um pouco melhorado, mas do jeito que está aqui, já está divertido. Qualidade do som e potência. É uma caixa que entrega força de verdade. O seu 176 watts de potência RMS parece que não é verdade, parece que é mais. Sério, muito forte. É um grave de impacto. Não tem um grave prolongado. Você não sente aqui um subgrave mais extensivo. Não, é um subgrave contido, porque o grave é para ser forte, é para ter pancada. E ela entrega com muita força. O SPL do gabinete todo selado e a resistência lá dos seus radiadores promete e entrega um grave de muita força. É sensacional. Agora, eu senti que faltou agudo. embora há três tweeters, porém ele usa dois de cada vez, né? Faltou aquele brilho, cintilância. Está aqui o agudo. Mas a caixa, ela enfatiza muito mais o médio e o grave, ok? Mas o agudo fica presente. Essa caixa vai te fazer muito feliz se a proposta é dar festas, porque é para isso que ela foi feita. Dar festas. Muito satisfeito. Adoro pegar um produto aqui no canal que realmente me brilhe os olhos e a Sound Splash fez isso. Bem, pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação da Sound Splash da Gemini. Caixa de som que pode ser mergulhada para dar festa, fora da água, dentro da água, enfim. Você escolhe. Excepcional. Está de parabéns. Um produto sensacional da marca Gemini. Adorei. Espero poder fazer mais vídeos dessa marca, porque, mano, são produtos muito interessantes. Obrigado por chegar até aqui no vídeo. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando no joinha, compartilhando e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto